E ontem o Golden State Warriors, ao qual estou fazendo uma modesta homenagem aqui com esta camiseta hoje, sem push, na série contra o Houston Rockets, terminando antes de tempo, antes dos 7 jogos, número máximo de jogos para uma série, em 6 jogos, ganhou em Houston, na casa do Houston, na casa do Barba, demonstrando mais uma vez a super qualidade que tem esta equipe de Golden State Warriors. Por que estou dizendo isso? Porque se especulou muito que depois da lesão do Kevin Durant, o Golden State Warriors poderia fazer pouco diante da máquina arrasadora comandada pelo Barba, James Harden. Então, não foi assim. O Golden State Warriors, sob a direção de Steve Kerr, jogou como equipe, quer dizer, de uma maneira realmente fora de série, como que eles são, uma equipe fora de série. O banco do Golden State Warriors fez muitos pontos e, ao destaque do Golden State Warriors, todos eles jogaram maravilhosamente bem, especialmente o banco, foi o Steve Kerr, que, depois de não fazer nenhum ponto durante todo o primeiro tempo, durante o segundo tempo, fez 33 pontos e ajudou, junto com o seu Splash Brother, o Clay Thompson, levar o Golden State Warriors para mais uma vitória em 6 jogos. Para chegar até a grande final, o Golden State Warriors ainda vai ter que enfrentar ao vencedor entre Portland e o Denver Nuggets, que estão empatados a 3. Eu espero que o Golden State Warriors ganhe sem muita dificuldade esse enfrentamento com quem ganhar dessas duas equipes e que chegará sem maiores dificuldades até a final, para encarar muito provavelmente aos Milwaukee Bucks, que tem aquela figura fora de série ante todo o campo, mas também penso que chegando lá ante todo o campo, sozinho, apesar de ter outras estrelas também na equipe, pouco poderá fazer diante da máquina que representa, em sim, a equipe do Golden State Warriors, provavelmente a melhor equipe da última década, somando todas as questões, independentemente de se jogar ou não o Kevin Durant. Como já vimos, a equipe Golden State Warriors, sob a direção de Steve Kerr, foi capaz de readaptar, modelar o seu jogo para jogar sem Kevin Durant, o qual fizeram sem grandes dificuldades, ganhando, como já falamos, do Houston Rockets, do Barba Harding, na própria casa. Coisa muito difícil ganhar do Houston Rockets na própria casa, mas foi assim que fez o Golden State Warriors, e vamos ver o que vai acontecer. A minha torcida pessoal, e o meu palpite mais do que a torcida, é que o Golden State Warriors se coroará campeão da NBA mais uma vez neste ano. Isso é tudo por enquanto, eu sou José Rodrigues, até a próxima.